José produz milho, café e leite em Santa Rita de Cássia, no sul de Minas Gerais. Em busca de um tanque para irrigação e de uma roçadeira, rodou 200 quilômetros até a Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação, a AgriShow, que está sendo realizada em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. José espera sair daqui com um bom negócio. Eu vi a intenção de comprar uma roçadeira e um tanque para fazer irrigação. Enquanto está faltando água, nós corrigimos com a água com tanque. Em vez de estar faltando chuva, ainda consegue irrigar. A roçadeira faz o serviço, o que é fazer manual faz com trator. Torna mais fácil, é mais rápido. Volta para a Minas sabendo que eu fiz um bom negócio. O que há de mais moderno para a agropecuária em um único lugar? Os 400 mil metros quadrados da AgriShow reúnem 800 expositores brasileiros e estrangeiros com as novidades do setor. A feira traz máquinas para todas as etapas de produção, insumos, acessórios e tudo o que é necessário para fazer do campo um grande negócio. Tudo isso é produzido na cidade e vai para o campo. O campo produz alimentos que vêm para a cidade. O Brasil é um só, é muito importante para a economia do país. E nesse momento que nós vivemos uma economia estável, equilibrada, com juros baixos, nós só esperamos que os outros setores, no seu tempo, também cresçam. O agronegócio brasileiro cresceu 13% em 2017, em comparação com 2016. Ano passado, o país teve safra recorde de grãos, com quase 240 milhões de toneladas. Para este ano, a expectativa da Conab é que a safra chegue a 226 milhões de toneladas. Segundo os organizadores, cerca de 150 mil pessoas de 70 países visitaram a AgriShow em busca de soluções para tornar o campo mais produtivo e eficiente. Ano passado, foram fechados aqui 2 bilhões e 200 milhões de reais em negócios. Para este ano, os organizadores esperam um aumento de até 8% no valor dos negócios fechados. Cada vez mais o agricultor está vindo buscar informações. Os que fecham o negócio aqui é uma parcela grande, mas também aqui tem muito dos negócios que nascem na feira, que veio conhecer, pegar informação, fazer uma análise de mercado e depois o negócio vai se desenrolar no futuro. O presidente Michel Temer visitou a feira, conversou com produtores, conferiu de perto alguns estandes e subiu em um trator em exposição. Ainda há pouco me ligou o Cafarelli do Banco do Brasil, sendo que a essa altura já fechou contratos em número, em quantidade e em valores superiores à feira do ano passado. Isso significa que a cada ano que passa, o Brasil vai crescendo, mas vai crescendo em razão. Primeiro, da confiança que se tem no que todos estamos fazendo. Em segundo lugar, pelo trabalho extraordinário da agricultura, do agronegócio, da questão das fábricas de máquinas, quer dizer, uma confiança absoluta. Vocês sabem que ninguém vai adquirir máquinas neste porte como esta que eu acabei de pilotar, digamos assim, como esta, se não tiver a certeza do retorno. Espero que no ano que vem os senhores tenham uma feira ainda mais produtiva, no ritmo que os senhores vão indo e que o Brasil vai indo, certo e seguramente no ano que vem ainda os valores serão muito maiores.